E na noite desta quarta-feira, os policiais militares da Força Tática localizaram duas armas de fogo em Franca. Vou conversar com o Sargento Danilo Almeida. Sargento, onde essas armas foram encontradas? Boa noite. Boa noite. A equipe estava realizando um patrulhamento de Força Tática. Recebemos a denúncia de que em um local, no Jardim Elimar, um indivíduo estaria promovendo a venda desses armamentos. Nós nos deslocamos para o local e nos deparamos com três indivíduos dentro da residência. Sendo que o portão dessa residência estava entreaberto, foi possível visualizar ali o que parecia ser uma negociação. Adentramos o local, um dos indivíduos infelizmente conseguiu se evadir e fizemos a captura de dois indivíduos. Agora, essas armas, quais são? Sargento, dá para a gente mostrar e explicar aqui para quem está acompanhando? Isso, são duas armas calibre 38 com mais seis cartuches intactos. No momento da ocorrência, cada uma estava carregada aí com três. E a pessoa que estava com essa arma tem autorização, tem registro, não tem? Não, não tem registro. Segundo ele, estava efetuando a venda aí por cerca de cinco mil cada uma. Agora, Sargento, quais foram os procedimentos da Força Tática nessa ocorrência? A equipe conduziu ele até aqui no CPJ, foi dado ciência ao delegado plantonista, que achou por bem arbitrar fiança no valor de um salário mínimo e liberar o indivíduo. Ele já tem passagens anteriores pela polícia ou não? Não, não possui passagem. Sargento, a importância de tirar essas duas armas da rua? Muito importante, são armas com calibre bem forte, são comumente utilizadas para roubo nos comércios da nossa cidade. A polícia acredita que ele ia cometer algum crime com essa arma ou agora será investigado? Será investigado, mas tudo indica que ele estava promovendo era a venda mesmo. Qual a equipe que trabalhou nessa ocorrência? Equipe Sargento Danilo, Cabo F Marinho e Cabo Bruno.